Rômulo Queiroz de Carvalho, de 19 anos, morreu ontem, por volta das 3 horas da tarde, afogado na praia de Atalaia. A vítima estava acompanhada de quatro amigos quando adentrou o mar na altura do bar do Carlito, onde aconteceu o afogamento. Três dos jovens conseguiram sair do mar por esforço próprio. Os outros dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros. Após o socorro inicial, o SAMU tentou reanimar o jovem, mas não obteve êxito. O corpo de Rômulo Queiroz foi encaminhado para o hospital estadual de Seu Arco Verde e o jovem sobrevivente, João Vito, foi levado para o hospital de Luiz Correia, sem risco de morte. Além dos bombeiros, um policial militar, Paisana, ajudou no socorro inicial dos jovens, feito com uso de jet ski. A população reclama da ausência de ambulância na cidade de Luiz Correia, ficando na dependência do socorro de Parnaíba, que leva, em média, 20 minutos para chegar. Apesar da pouca movimentação, oito bombeiros continuam a postos. Só no primeiro dia do ano foram 23 atendimentos, sendo 18 salvamentos por afogamento e cinco atendimentos por queimaduras por água viva. Outra tragédia registrada foi o acidente automobilístico ocorrido na rodovia estadual do Ceará, que provocou a morte de dois irmãos, Bruno Santos Andrade e Ciro Santos Andrade. Os jovens são filhos do presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Teresina, Luiz Gonzaga de Andrade. O acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã, na rodovia CE 362, trecho próximo ao assentamento Mirador, no município de Santa Quitéria. O Toyota Corolla, placa NIJ 1657, conduzido pelos jovens que viajavam na companhia das namoradas, colidiu frontamente com o Fiat Palio, placa HFP 3909 de Fortaleza. As duas sobreviventes ao acidente foram levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Sobral, juntamente com os três ocupantes do outro veículo. O que é o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Sobral,